Te separarás, em tuas mãos seguras minha vida guardarás Eu não tenho mal, tu me ligarás e no teu verão Que louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim Sem todo o teu, é o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Dai a paz, Senhor, àqueles que em vós esperam Escutai a oração do vosso servo e guiai-os no caminho da justiça Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quero cumprimentar de uma forma muito especial o excelentíssimo prefeito Ivan Nunes Com sua esposa, primeira-dama Luciana No qual cumprimento todos os demais irmãos e irmãs Que aqui se encontram para celebrarem ação de graças Por nossa cidade Pela festa do Terencio Ausente E também rezamos pela nossa pátria, o nosso Brasil De uma forma de muita fé A que nos unimos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu com o amor de Cristo No dia em que celebramos a vitória de Cristo Sobre o pecado e a morte Também nós somos convidados A morrer para o pecado E ressurgir para uma vida nova Arrependidos de nossos pecados Pedimos perdão a Deus Cantando Senhor Que vieste salvar Os corações Oremos Rezamos pela nossa pátria E por nossa cidade Ó Deus Que organizais todas as coisas Com admirável providência Acolhei as súplicas Que fazemos Pela nossa pátria E por nossa cidade De tiros Para que sejam Consolidados A concórdia E a justiça Pela sabedoria Dos governantes E a honestidade Do seu povo Trazendo-nos paz E prosperidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade E do Espírito Santo Amém Assentados Para ouvirmos A palavra de Deus Obedientes a Cristo Veremos a abundância O Senhor esteja Convosco Ele está no meio Proclamação 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 do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Proclamação do Evangelho Proclamação do Evangelho Naquele tempo Jesus estava na margem Do lago De Genezaré E a região E a multidão Apertava-se Ao seu redor Para ouvir A palavra de Deus Jesus viu Duas barcas Paradas Nas margens Do lago Os pescadores Haviam desembarcado E lavavam As redes Subindo Numa das barcas Que era de Simão Pediu Que se afastasse Um pouco Da margem Depois Sentou-se E da barca Ensinava As multidões Quando acabou De falar Disse Simão Disse a Simão Avança Para as águas Mais profundas E lançai Vossas redes Para a pesca Simão Respondeu Mestre Nós trabalhamos A noite inteira E nada Pescamos Mas em atenção A tua palavra Vou lançar As redes Assim fizeram E apaiaram Tamanha Quantidade De peixes Que as redes Se rompiam E então Fizeram Um sinal Aos companheiros Da outra barca Para que Viessem Ajudá-los Eles vieram E encheram As duas barcas A ponto De quase Afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro Atirou-se Aos pés De Jesus Dizendo Senhor Afaça-te De mim Porque sou Um pecador É que o espanto Se apoderara De Simão E de todos Seus companheiros Por causa Da pesta Da pesca Que acabaram De fazer Tiago E João Filhos De Zebedeu De Zebedeu Que eram Sócios De Simão Também Ficaram Espantados Jesus Porém Disse A Simão Não Tenhas Medo De hoje Em diante Tu serás Pescador De homens Então Levaram As redes Para a margem Deixaram Deixaram Tudo E seguiram A Jesus Palavra Da Salvação Glória a Deus Senhor Eles deixaram Pela esperança Da vida Em Deus Pelo desejo Do céu Sabendo Que a nossa Caminhada Aqui Neste mundo É uma caminhada Muito breve Se tira De um homem Aquilo que é Mais sagrado Que a vida Divina Nós nos Tornamos Um animal Um homem Tem sede De Deus O seu Criador E Deus Nos revela Agora reuni-nos Em vosso Filho Jesus E ouvi Vosso Clamor Dizendo Senhor Deus Da vida Salvai-nos Senhor Deus Da vida Salvai-nos Ajudai-nos A ter sempre Um coração Aberto Para colher Vossa palavra E sermos Seguidos Por ela Porque vós Nos ouvis E vosso Amor Nós os Agradecemos Os Incontáveis Benefícios Que de vós Recebemos Todos os Dias De uma forma Especial As bênçãos Sobre nossas Cidades E nosso Brasil Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Não há limites Para Amor Me transforma Também Minha vida Ó Senhor É Terce Minha vida De amor Orai irmãos e irmãs Para que este Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Senhor Por tuas mãos Sacrifício Para o Amor Do seu nome Para o Amor Para o Amor Pai Nós os Pedimos Que o Sacrifício Salutar Do vosso Filho Rei Da Paz Oferecido Sob Estes Sinais Sacramentais Símbolos Da Paz E Da Unidade Promova Concórdia Entre todos Os Vossos Filhos E Filhas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está Vem de nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever É Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Graças Sempre Em Todo O lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele Ele Vossa Palavra Viva Pela Qual Tudo Criastes Ele É Nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Homem Concebido Do Espírito Santo E Nascido Da Virgem Maria Ele Para Cumprir A Vossa Vontade E Reunir Um Povo Santo Em Vossa Louvor Estendeu Os Braços Na Hora Da Sua Paixão Afim De Vencer A Morte E Manifestar A Ressurreição Por Ele Os Anjos Celebram A Vossa Grandeza E Os Santos Proclamam A Vossa Glória Concedem-nos Também A Nós Associar Os Seus Obúres Cantando A Vossa 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 Santo 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 Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam A Vossa Glória Rosana Rosana Nas alturas Rosana Rosana Nas alturas Rosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Estas Overeiras Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O Corpo E o Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ao Senhor Estando Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele Tomou O pão Deu Graças E o Partiu E deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É o Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu Graças Novamente E deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E beber Este Este é O cálice Do meu Sangue O Sangue Da nova E eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E por Todos Para A remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o Estéreo Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E Proclamamos A vossa Ressurreição Vim Diz Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Os Ofrecemos Ó Pai O Bom Da vida E o Cálice Da salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Sornas Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir E Nós O Suplicamos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Socorro Fazer De Nós Um Socorro Pelo São Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Entendo Que Ela Cresça Na Caridade Com Papa Francisco Com Nosso Bispo Cláudio E Todos Ministros Do Vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai-vos Também Dos Nossos Irmãos Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Que Partiram Desta Vida Apolijam Da Vós Na Luz Da Vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Os Pedimos Tente Piedade De Todos Nós E Dai-nos Paz Par Da Vida Eterna Com Virgem Maria Mãe De Deus Com São José Seu Castíssimo Esposo Com Santos Apóstolos E Todos Que Neste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vos Filho Concedemos O Convírio Dos Eleitos Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Obedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do perigo E protegidos de tudo Livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Senhor nosso Vossa é o reino que ponteve a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai, o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Santa Teresa da Água dizia Que o maior amor que um ser humano possa ter no coração É desejar que o outro tenha a vida em Deus Que o outro alcance a vida da salvação eterna Por isso é o sinal da paz Eu desejo que o outro alcance a vida divina Irmãos e irmãs Como Cristo nos ensinou Saudai-vos em Cristo Jesus A paz de Cristo 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 Eu sou o convívio que desceu do Senhor Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que creze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e sangue de Cristo me guarde Para a vida eterna Amém Tu és minha força Outro Deus Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separarás Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu não tenho mal Tu me ligarás E no Teu verão E no Teu verão Teu verão Ó Senhor da vida Creio sempre em Ti Filho salvador Eu espero em Ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós Tempo de fogo e estradas Onde andamos nós Tal sermente nos levará Eu gostaria Enquanto eu viver E até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em Ti Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Diz o Senhor Oremos Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho Dá-nos ó Deus o Espírito de caridade Para que possamos nutrir entre todos A paz que Ele nos deixou Por Cristo nosso Senhor Amém Estar no meio de nós Por intercessão da sempre Virgem Maria São José e Santo Antônio Nosso Padroeiro Que desça sobre vós Essas terras E esse Brasil A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Tenho todo um santo apensoado dia Feliz festejos E que é paz que o Senhor os acompanhe Amém E de novo